Gostaria de registrar que participei no último sábado à noite do Festival Gastronômico do Caranguejo em Canavieiras. Quero parabenizar a Prefeitura Municipal, o Prefeito Doutor Almeida, estive acompanhado do Vereador Ricardo Dantas, também lá presente o Prefeito Mário Alexandre de Liel, diversas lideranças regionais. Parabenizar a Prefeitura por essa iniciativa, grande iniciativa que fomenta o turismo em Canavieiras. Parabéns, Canavieiras, por mais essa festa gastronômica do Caranguejo. Queria, portanto, Sr. Presidente, dar como lida que fosse divulgado amplamente na voz do Brasil. E também registrar minha participação no último domingo, da Caminhada da Paz e Contra a Intolerância Religiosa no município de Léus. A caminhada promovida pelos povos de Terreiro de Léus reuniu centenas de pessoas pelas ruas do bairro do Malhado e teve, inclusive, a presença do Bispo João Cezano Dom Mauro. Quero me associar a isso. O PCdoB foi o primeiro partido que botou na Constituição Federal a liberdade de culto religioso. Portanto, parabéns a todos aqueles da caminhada pela paz e contra a discriminação religiosa e a intolerância religiosa, Sr. Presidente. Que dê ampla divulgação na voz do Brasil. Muito obrigado.